Olá, meus amores! Que bom que a gente começou mais uma live. Estamos aqui desde 2019, sempre que possível, fazendo uma live, quinta-feira, nesse horário. Às 16 horas é o nosso encontro, onde a gente tem sempre algo a aprender. Seja algo pequenininho ou algo grandão, uma aula longa ou uma aula curta, como a de hoje. Mas a gente tem sempre algo a aprender. E eu amo dividir esses momentos aqui com vocês. Recebo muito amor, muito carinho. A gente troca bastante conhecimento, troca informações técnicas de vida, dá boas risadas. É como se a gente estivesse no mesmo lugar, tomando aquele cafezinho, comendo uma broa, um bolinho, juntas. Que bom que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindas. Toca aí o que a gente vai aprender hoje. Vou falar pra vocês. Márcia, linda! Amei conhecer você, Márcia. Ai, Vilma, minha princesa. Ó, Vilma, deixa eu te falar, amanhã... Boa tarde, Diane! Lindeza! Amanhã, antes de você vir pra cá pro ateliê, você consegue passar lá no armarinho pra pegar o kit de uma das alunas? Oi, Marcinha! Tudo bom? Seja bem-vinda! Você consegue passar lá pra pegar? Que ela deixou o material e ela não é daqui. Minha Maria linda! Que saudade, meu amor! Aulinha de hoje, gente, vai ser uma aulinha pra gente aprender o que fazer quando a gente quiser colocar uma alça. Obrigada, minha princesa. Muito obrigada. Pra gente colocar uma alça, ó, transversal em uma bolsa que tem a alça de mão, tá certo? A gente vai aprender... Essa bolsa ficou sua cara, não foi mineirinha? Ó! A gente vai aprender a fazer essa parte daqui da lateral. Eu já adiantei essa pra gente conseguir deixar uma pronta e visualizar, né? Mas a gente vai fazer, tá certo? Toda a parte da alça. A gente vai fazer a alça transversal. Vai costurar. Vai fazer essa parte do porta-alça que algumas pessoas chamam de pré-alça. Oi, Rosana, linda! Cris! Um beijo! Belzinha, eu amei também, Belzinha. Vai ser do workshop, que começa amanhã. Amanhã nós vamos nos reunir pra fazer a estruturação. Eu vou filmar e vou mostrar tudo pra vocês. Já começou hoje, que a gente fez uma caravana pra ir comprar os materiais. Eu tô tão feliz, tão animada, tão empolgada. Nem sei se eu vou conseguir dormir. Então, ó, qual é a ideia? É que a gente consiga fazer uma pré-alça pra colocar a nossa alça, tá? E você pode fazer, se não tiver rebite, pode costurar ela aqui. Você encaixa na máquina e costura. Ou pode fazer ela costurar da fora e rebitar, certo? Eu trouxe um exemplo desse daqui, como a Marcinha trouxe hoje lá. Eu não vou conseguir dormir, viu? Ó, a Marcinha trouxe lá, na bolsa dela, uma lapelinha que ela fez e colocou o botão na ponta. E ficou sensacional. Ó, o botão imã já é uma opção de economizar usando aquilo que a gente tem. Até eu tô ansiosa e olha que eu nem tô aí. É desse jeito. Oi, Betão! Ó, então eu fiz aqui uma de dois centímetros. Eu também amei, Diane. Oi, Sueli! Boa tarde! Vamos compartilhar, meninas. Gente, vai ter o sorteio hoje, hein? Cavalo mudo na área. Beto, que saudade! Kátia fica pertinho da UFIS, meu amor. Depois você me chama no direct, tá certo? Ó, aqui nós temos uma argola. Eu comprei essa argola. Oi, Maricota! Que saudade de você, Maricota! Elzi, minha princesa! Que bom que vocês estão aqui. Ó, eu comprei essa argolinha. Ela é uma argola que ela trava. Ela tem um dente aqui que com a pressão ela trava. E aí você, pressionando pra frente e o outro pra trás, ela abre. Serve, no lugar de você colocar uma meia lua, ela serve. Ela é, é para papelaria. Então, a gente usa isso nos cadernos, em fichários, para o pessoal que encaixa aqui no fichário, para poder fazer a alça. E a gente trouxe emprestado para a costura criativa, porque a gente pega as coisas emprestado e usa mesmo. Venha, Diane! Venha que eu vou ali receber com todo o mundo, meu amor. Ó, e aí eu trouxe essa opção para vocês poderem conhecer. Eu comprei quando eu fui com a Jo, lá no Brás. A gente comprou lá no Brás, então vocês encontram com a lojinha da Jo. E é uma peça que ela não é fácil de abrir. Você tem que botar bastante força, certo? Para a alça, o vendedor me indicou que ela tem que ficar aqui pra cima, ó. Sem fazer pressão na lateral. Ela fica para cima. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas nessa tarde de quinta-feira. Então, a gente tem que colocar aqui. Existe de várias bitolas. Diâmetros. Oi, Fadinha! Então, tem esse diâmetro daqui, que ele é de 2,5. Existe o diâmetro de 1, de 1,5, de 3. Várias. Nas bolsas de crochê. Boa! Boa, Fátima! É isso aí! Então, existe essa possibilidade de você deixar ela aqui e depois encaixar essa argolinha. O nome dela, gente, específico, eu não sei. Mas ela é uma argolinha que é de papelaria. O pessoal usa pra fichária. Vou, com certeza, vou mostrar tudo pra vocês aqui. Vocês vão poder acompanhar nos stories. Eu vou estar sempre mostrando, filmando. A gente vai estar com o espaço para produção, ou seja, a gente vai preparar todas as bolsas que a gente vai fazer, que é a bolsa Betina e a Mala Tuca. Oi, Lia! Oi, Bete! Dani! Boa tarde, Dirce! Sejam bem-vindas! Argola articulada. Isso aí, garota! Jéssica tá falando que o nome é argola articulada. Então, eu já comprei dela aqui, ela é fraca. Ou seja, abriu, puxou assim, ela abre. Então, quando você for comprar, tem que ser uma argola que tenha uma pressão boa, tá certo? Porque a intenção é que a gente consegue colocar aqui. Gente, a lindoca tá na live? Ela vai ver a alça dela sendo feita, ó. Que a lindoca já comprou as duas. Tanto essa que tem a cara da mineirinha, ó. Gente, olha que linda! Olha que linda! Olha que linda! Olha que linda! E aí, eu trabalhei com esse porta-alça pra gente colocar a bolsa na transversal. Nós vamos... Boa tarde, Dani, linda! Boa tarde, meu amor! Ó! Nós vamos poder usar ela na transversal. Ela estava no aeroporto. Gente, a lindoca tá vindo de São Paulo pro nosso workshop. A gente recebeu aqui a Márcia, que é de Brasília. A Bebé, que é da Bahia. A Sandra, que é de Alagoas. E as outras alunas são daqui. Daqui de Sergipe. E a lindoca chega essa madrugada. Amanhã ela vai tá aqui. Eu vou filmar, viu? Pra vocês. Tá, meu amor. Obrigada, meu príncipe. Então, se a lindoca não quiser, ou a sua cliente não quiser usar, pode deixar ela assim, ó. E aí, usa só de mão, tá certo? Pra uma saidinha que você vai colocar a carteira, o celular, chave do carro. E aí, nós vamos... Oi, lindoca linda! Bete, já tá na hora de você voltar, que eu já tô com saudade, Bete. Meninas, em abril, quando eu for dar aula lá na Águas de Lindóia, em São Paulo, eu vou ver como é que funciona lá com ateliê na TV, pra eu poder ficar uns dias depois do workshop. Ficar uns dias pra gente poder se encontrar, tá bom? Eu vou ver com eles como é que funciona essa questão. Se eu posso prorrogar um pouquinho a passagem. Eu sei que casa eu vou ter pra ficar. Então, pode ser que eu não consiga prorrogar a passagem. Que eles coloquem, né? E aí eu vou ver essas questões. E aí a gente vai se encontrar em abril, tá bom? Sim, de Sergipe. E aí a gente vai aprender a fazer esse porta-alça ou pré-alça. Outras pessoas também chamam de tirante. Então, nós temos aqui essa alça. A nossa lindoca, ela é uma modelo fofolete, né? Ela é uma modelo que ela diz que é G, 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 G. Então, eu coloquei 1,60 de alça transversal, pra poder abraçar o corpinho todo dela. Já deixei uma alcinha pronta. Essa alcinha, quando eu envio pra minha cliente, vai dentro da bolsa. O coração é verdade, mineirinha. Eu vou filmar, pode deixar. Certo, Beth? Eu vou querer ver vocês. Eu vou só organizar como é que fica essa questão da passagem com o pessoal lá da agência de viagens do Ateliê da TV. E a gente organiza, pra gente se encontrar, tá certo? Então, vai aqui dentro, certo? A alça fica aqui dentro da bolsa. Eu tô com a outra bolsa aqui. A gente vai costurar. Eu tô com essa aqui. A lindoca também já comprou. Boa, Lia! Que maravilha! Ateliê Amor de Mãe. Seja bem-vinda! É nossa gata garota. É, Marcinha! Você vai conhecer pessoalmente. Você vai apaixonar, Marcinha, na lindoca. Ó, então nós temos aqui essa outra. Que é a que a gente... No workshop, que começa amanhã, as meninas vão escolher se vão fazer a betina pequena ou a betina grande. Que é a aula do sábado. Só vai ser uma bolsa, mas são duas modelagens. Passo a passo é o mesmo. Eu achei mais fácil, inclusive, fazer a maior do que a menor. Na hora de desvirar, a maior foi mais fácil. Então, eu trabalhei nessa daqui sem o porta-alça. E nós vamos fazer juntinhas. Tá certo? Tuca, faz outro modelo de bolsa com essa sarja. Mari, eu acho que a sarja que eu tenho não sobra pra fazer nada, meu amor. Que eu trabalhei nessa peça. Então, vamos trabalhar? Vamos sentar aqui comigo pra gente poder fazer esse porta-alça, tá bom? Já me perguntaram qual é o molde que eu utilizo. É um molde, gente, que eu baixei igual como a gente fez aquelas alças que tem no mesmo arquivo. É esse daqui, ó. Ele é um molde da Mel, do Ateliê na Mel, da Toca da Mel. Ele tem 6 por 3,25. Mas pode ser 6 por 3, tá certo? E aqui ele tem um centímetro de borda. Vocês conseguem fazer esse moldezinho caso não consiga baixar. É gratuito. E vocês podem baixar, tá bom? Lá no YouTube da Toca da Mel tem essa questão de acabamento de alça. Então, eu utilizo esse daqui. Aqui atrás, eu coloco uma fita dupla face pra poder prender no montano. Tem algumas coisas que já me perguntaram hoje. Tuca, dá pra usar essa alça chique pra poder fazer porta-alça? Dá. O que eu recomendo que vocês façam? Que vocês dobrem aqui e encaixem de uma forma que as laterais não fiquem mostrando. E aí, a gente consegue encaixar. Fica tão bonito quanto com montana? Não fica, gente. E eu vou mostrar pra vocês, ó. ele não fica tão bonito. Por mais que você cole com cola de contato, mas ele não fica tão bonito. Ele fica um anexo. É um pouquinho diferente. Assim, no meu ponto de vista, tá? Boa! Boa! Boa, minha vadinha! Eu cheguei agora. O que você vai ensinar? Junice Coelho. Eu vou ensinar pra vocês a fazer uma alça transversal com porta-alça, com a pré-alça. Essa daqui eu fiz com dois centímetros. Combinandinho com a largura. E essa daqui a gente vai fazer com o sintético montana 2.5. Tuca, e se eu tiver o sintético montana 1.4? Você vai dublar. Vai pegar a cola de contato e vai dublar um no outro e vai cortar. Certo? Eu vou trabalhar com 2.5 porque quando eu trabalhei no Senai, quando eu estudei, fiz curso de couro, a gente aprendeu que essa espessura, que é a espessura do couro, ela é uma espessura que dificilmente ela vai romper de 2.5. Quando a gente vai costurar, a gente tem até que chanfrar pra conseguir dobrar e fazer o viradinho, né? No caso, então, quando eu compro pra fazer a alça e cortar a alça, aí, geralmente, eu uso essa de 2.5. Tuca, eu tenho a de 1.4. A de 1.4 ela é um pouquinho mais fina. Eu tô com ela aqui pra mostrar pra vocês a diferença, ó. Ela é um pouquinho mais fina. Então, se vocês tiverem esse tipo de porta-alça daqui, até com faixas de 3 centímetros, optem pela de 2.5, tá bom? Tuca, vai ter sorteio hoje? Vai! Vamos fazer o sorteio agora? Vocês topam? Tuca, consigo comprar uma tesoura na Rai? Eu acabei de perder a minha. Eu tenho, lindoca? Eu tenho uma tesoura e você usa a minha, tá bom, meu amor? Tá bom, meu amor lindo? Raki, meu amor, Jane, princesa linda! Ah! Sim, são lindas, 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 Oi, Andréia! Seja bem-vinda, minha princesa. Mimos da Lelê, obrigada, Mimos da Lelê. Fico feliz. Meninas, não esqueçam de compartilhar essa live. Esses dias tá tão corrido, tão corrido. É, vai, deixa. Pode ficar tranquila, lindoca, que eu tenho tesoura aqui pra você usar, tá bom? Ó, aqui, é o sintético Montana 2.5. Ele é um sintético que ele é mais resistente, tanto pra alça, quanto pra porta alça, tá bom? E aí, nós vamos, se quiser, já podemos fazer o sorteio. Pronto, ó, nós fizemos uma balada, onde a gente falou sobre o kit, pra fazer a mini doc. A mini doc é a miniatura da doc. É um estojinho, uma maletinha pra colocar estetoscópio, tensiômetro, esfignomanômetro. Dá pra colocar o termômetro. E a gente não conseguiu ainda, devido ao retiro que eu tava, né? Não conseguimos fazer o sorteio. Então, nós vamos fazer na live de hoje. Obrigada, Martinha. Raimunda, gratidão. Boa tarde, Simone. Cerâmica, traço fino, seja bem-vinda. Ateliê Artes Fino, seja bem-vinda. Alice, boa tarde. Então, nós vamos fazer hoje o sorteio, tá bom? Enquanto eu vou falando, eu vou com o dedinho direcionando aqui. Quando o maridão falar pare, eu paro. Se a pessoa tiver na live, vai ser a ganhadora do kit. Se não tiver, enquanto eu vou explicando, Oi, Sandrinha, boa tarde. Se ela não tiver, eu vou fazendo um novo sorteio, tá bom? Qual é a regrinha desse kit da Belinha Tecidos? Estar na live e responder pra quem que você gostaria de dar uma peça como essa depois que você recebeu os kits. Por que que você merece ganhar esses kits? Então, a gente vai precisar aqui trabalhar dessa forma. Então, vamos lá. Ó. Eu vou descer? Isso, isso, 10 segundos que ele vai subir. Isso, pronto. Pode ir. Pode ir, vai. Muito, vai. Parou. Parou. Josi Gama, que peça linda e muito essencial para todos, principalmente para a área da saúde, como médicos, socorristas, enfermeiros, bombeiros, pessoal da farmácia, para termos em casa, nas escolas, postos de saúde e muito mais. se ela estiver aqui, se pronuncie, se não, a gente faz um novo sorteio. Você consegue visualizar, não é, mamãe? Eu consigo agora. Vou ver agora se está ou não. Preciso ganhar. Pois é, gente, o kit completinho para vocês conseguirem fazer, tá bom? Josi, se você estiver aqui, coloca a mãozinha, diga oi, dê sinal de fogo. Maridão está lá olhando se ela está. Não está. Então, a gente vai fazer outro, tá bom? Continua o mesmo processo. Ok. Vamos lá. Vamos ver. Pode ir, meu amor. Eu estou já fazendo. Parou. Parou. Solange, Noronha 12. Eu mereço ganhar, pois vou estar ganhando o Mimo com muito carinho seu. Pronto. Solange, Noronha 12. Veja se ela está aí, meu amor. Estamos aqui nas conferências do nosso sorteio. Dulcimar, você não chegou a ver o post do sorteio, meu amor lindo? Nos stories, eu compartilhei. Coloquei ele no feed. Vocês têm que ficar de olho nos stories e no feed para não perder nada? Também não? Então, vamos lá. Vou descendo, tá certo? Parou. Parou? Elilis. Tuca, que linda. Claro que vou ganhar e vou fazer para minha sobrinha, pois está fazendo curso de enfermagem e sei que será muito útil para ela. Elilis. Preciso ganhar para mim. Preciso ganhar porque não tenho material, quero ganhar para presentear minha mãe, ela é minha artesã. Elilis, meu amor, veja se ela está aí. Só consegui chegar agora. Seja bem-vinda, artesanatos Josi. Tá. Pronto. Já, já a gente continua o sorteio, tá bom, meninas lindas? Então, vamos cá, ó. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai cortar o Montana maior do que o molde. esse moldezinho, ele tem 6 por 2,23. Pode ser 2,25. E vocês podem fazer um molde de 6 por 3. A voltinha é a curvinha de 1 centímetro, que é uma bobina, uma caixinha de bobina que a gente coloca aqui na lateral, tá? Como é que eu faço para ficar um corte bem lindão? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha canetinha de sintético. Ó. Vai ser da Vilma. Vamos lá. Vou baixar aqui vocês para vocês conseguirem ver direitinho, tá bom? Ó. Como é que eu faço para poder fazer um corte bacana? Eu venho com uma canetinha de sintético ou de couro. Eu não risco atrás, porque atrás fica péssimo o acabamento quando eu corto na frente. Ó. Perceba que sobrou embaixo, em cima e do lado. Agora, eu vou colocar do outro lado, também com sobra. E vou fazer isso aqui. Então, nós vamos fazer duas pré-alças ou dois porta-alças, dois tirantes de alça. Todos esses nomes servem, tá bom? Teve uma aluna que disse que o nome disso é a Reata. Então, cada lugar eu acho que deve ter um nomezinho, né? Aí, essa sobra que a gente deixou aqui, meninas, vai servir para a gente poder cortar e tirar essa marcação, ó. Eu vou tirar essa marcação. Só que eu não vou até o final, até a pontinha, porque senão ela faz beliscos. E observe que a minha tesoura, ela está inclinada para dentro. A minha tesoura, ela está inclinada para dentro. Se eu corto a marcação atrás, em cima não fica com acabamento legal. é interessante que você tenha uma tesoura bem amolada para fazer esse trabalho e que você não comece pela curva. Não comece pela curva. Comece um pouquinho à frente da curva. Se você começa pela curva, para encontrar essa curva vai ser um pouco difícil, tá bom? Depois a gente vai remover com lencinho umedecido ou com sabão neutro e um tecidinho. Detergente neutro mesmo. Eu uso aquele sabãozinho amarelo da Johnson. Eu amei trabalhar com ele para remover essas marcações. Ó, percebe que a marcação está toda aqui. Então, eu não precisei de máquina e eu consegui fazer uma pré-alça bem lindinha. Vocês vão ver que aqui embaixo vai sobrar microfibra. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó, na chama azul do isqueiro, isso vale para todas vocês, quem já sabe, quem não sabe, na chama azul do isqueiro a gente vem e encosta, ela vai selando, porque depois a gente vai dobrar aqui e ele vai ficar assim, não vai ficar mostrando nada aqui atrás. Vamos repetir esse processo para poder ver vocês? Muita gente chegando nova, é de clade, se diz que é a primeira vez e outras meninas também que estão seguindo a Tuca ou foi que alguém compartilhou, pega o aviãozinho e compartilha também para abençoar outras pessoas, mas segue a Tuca, como diz aquele vídeo, segue para mais dicas, segue para mais técnicas, aulas, aprendizado, de todo geral que ela traz para você. Então, não esquece também de seguir a Tuca, é facinho, só é clicar lá e começar a seguir. Verdade. Quem quiser aprender, cola aqui. Por que na chama azul? Ó, Lucie, é uma excelente pergunta. Quando você coloca a parte amarela, você derrete e deixa ela preta, 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 preta. Quando você coloca na chama azul, você não fica com aspecto derretido e nem preto, ela só fica selado. é muito diferente, ó, na chama azul, na chama amarela. A chama amarela é aquela chama que quando você vai colocar o churrasco, você coloca o álcool, joga ali no carvão, carvão preto, coloca álcool e joga o fósforo. A chama que sobe, ela deixa a fuligem preta na carne, tira o gosto da carne e deixa tudo preto. Não é assim que acontece? Quando não existe uma boa combustão? Então, no caso dessa chama azul, é a parte mais saudável da chama. Ou seja, aqui é como se fosse aquela brasa do carvão que tá cinza, que ela vai esquentando, mas ela não deixa aquelas marcas pretas. Tá bom? Regiane, Oi, Tuca, pode ser soft cola? Pode ser, olha, eu não trabalho com soft cola pra fazer porta-alça, nem pra fazer alça. Mas eu acredito que seria bom você testar. Coloque dublado um no outro, se for 1.4, não sei qual a espessura dele. E aí você coloque peso em cima. Veja qual é, como é que ele se comporta depois de um tempo, tá bom? Muito obrigada, é por isso que quando eu selo fica preto. Pronto, Lucy? Então, a partir de agora você já sabe, tá? Que você vai precisar trabalhar sempre na parte do meio da chama, que é a chama azul. Olha, eu faço laços. Ah, socorro tá falando. E a chama amarela fica preto. Então, vamos trabalhar agora com aquela brasa boa pra churrasco, aquela carnezinha gostosa. Lembrem da brasa. A gente vai trabalhar com a chama, a parte saudável da chama, tá? Se você pega um papel e você coloca aqui, ele fica preto por conta dessa questão da combustão. você deixa ele preto. A Malu estuca é cultura. Ai, gente, que saudade que eu tava da gente poder fazer uma aula assim, despretensiosa. Eu tô com um monte de coisa ali pra poder fazer as pastinhas do workshop, ó. Tudo cortadinho aqui pra poder fazer. Eu vou fazer em produção depois da nossa live. Vai ser bem legal. Vou aqui ficar produzindo as pastinhas das alunas. Começa amanhã. Meus sininhos. A Raque botou sininho. A minha lei botou sininho. Oi, Vandinha. Tudo bom? Começa amanhã. É, o workshop. Começa amanhã. O workshop. Pronto. Então, nós cortamos. Falta só agora selar na chama azul. Oi, Mariarte. Tudo bom? Na aula da Tuca a gente aprende de tudo. Ô, Martinha. Venha do Rio pra cá. Deixa aí o tia Azul da fazer. Ô, lindoca. Lindoca. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu armei um esquema e você não vai mais voltar pra São Paulo. Você vai ficar aqui comigo pra sempre. Eita. Pois é. Agora você se resolva. Quem é do Rio de Janeiro a gente vai estar em dezembro lá no Rio, tá? É, em dezembro a gente vai pro Rio, meninas lindas. Vou fazer, inclusive, o lançamento da aula do dia 10 aí. Você gostou, Aparecida? Ô, Mineirinha linda, que saudade. Mineirinha, você tá bem, meu amor? Sua filha tá bem? Eu espero. Ó, então a gente conseguiu fazer dois porta-alças, duas pré-alças com o molde de 6x3. Esse moldezinho aqui eu deixei na aula que eu ensinei pra vocês do porta-água pra caminhada. Tem um link ali, é do Toca da Mel. Tá bom? Ele é gratuito. Ontem eu vi um sininho, um lindo estampadinho. Eu lembrei de você. Lucy, a gente vai tá em vários lugares do Rio. Estamos um dia de cada vez. Mais Deus em todos eles. Que bom. Consuelo! Que saudade, Consuelo! Oi, Rita. Seja bem-vinda. É verdade, Raimunda. Guará, seja bem-vinda. Ainda bem que o Lindoco foi junto. É verdade. Eu vou querer conhecer o Fernando, o nosso Lindoco. Boa tarde, Fátima. Seja bem-vinda. Então, amores, ó, nós temos aqui dois porta-alças. No caso dessa, eu fiz com dois centímetros. Dois por seis e arredondei aqui a voltinha, tá? Depois que eu faço essa etapa, lembrando que o que eu tô ensinando pra vocês é que o jeitinho que eu consigo fazer pra ficar bom. eu vou explicar o porquê e já recebi até uma mensagem. A quinta série tá presente. Gente, eu tô com tanta saudade da minha quinta série. Eu acho que eu vou fazer uma live só pra gente ficar conversando. Eu tô com tanta saudade de vocês. Oi, Kel. Tudo bom, meu amor? Vai sim, Consuelo. Eu vou deixar você aqui presa também. Ó, lembra que eu falei pra vocês que eu não gosto muito de riscar no verso do Montana. Pronto. E eu vou explicar o porquê. Tem uma lógica, tem uma técnica e testes que eu já fiz bastante, tá? Olha como é que funciona. Quando a gente risca no verso do Montana, é muito importante a gente conseguir ter as ferramentas certas pra gente usar o nosso negócio. Tá bom? Ó, quando eu risco no verso existe duas probabilidades aqui que eu já percebi de acordo com a minha mão e eu não sou boa, muito boa em coordenação motora. Tá certo? Minhas meninas da quinta série estão aqui. Que maravilha! Ficou lindo meu porta-água. Eu quero ver. Marília, Maria Lilibas. Quero ver, viu? Ó, essa primeira vez que eu cortei se eu corto em pé veja só, viu? Se eu corto em pé corre o risco de ficar a marca do lápis aqui ou da caneta e essa marquinha que fica ela não sai ela fica sendo vista. Fica sendo vista. Certo? Se eu vou cortar inclinado quando eu corto inclinado do jeito que eu ensinei pra vocês que a gente fez essa daqui a inclinação ela vai cortar a parte do outro lado. Vai ficar sempre com essa margem errada aqui, ó. Porque o corte é pra ser feito inclinado assim, ó. Quando a gente vai cortar o Montana o ideal é que a gente corte cada um tem o seu jeito. Essa é a forma que eu encontrei mais bonita e limpa. O ideal é que você corte assim não fica risco embaixo e ele ainda fica inclinado, ó. ele fica com um chanfrado aqui de 35 graus. Então, em vez de ter a marcação e ficar com a marcação ou de ficar inclinado do jeito errado eu corto riscando em cima. Tá bom? Então, é por isso que a gente corta assim. Compreenderam, minhas princesas? Me contem aí. Oi, Laura. Obrigada, meu amor. Marcia, eu amei entender isso. Sempre usei de maneira errada e ficava preto e não sabia por quê. Isso, Marcinha, fica preto. É verdade. Alice. Que bom, Alice. Fico feliz. Estou fazendo vários pra minha feira. Que bom, Lua. O que que você tá fazendo das pecinhas que eu ensinei? Boa tarde, Romilda. Boa tarde. Aí a Lilice fez um porta-água. Tá lindo. Perguntou se você viu. Às vezes a correria não é sempre isso, né? A Tuca sempre vê. A Vandinha disse que já faz assim. A minha haque linda. Haque, meu amor. Pode repetir? Meu tico e teco talento hoje. Posso, Rita? Não consegui entender, Tuca. Tuquinha, as mochilinhas foi sucesso aqui. Gente, ó, vai ter mochilinha da mineirinha nas aulas de final de ano, viu? Tuquinha sempre ensinando a andar antes de correr. Oh, Bete, que lindo! Eu posso explicar sim. Vou pegar outro pedacinho de montana pra gente poder aprender aqui, tá? Vou mostrar bem vocês aqui, com licença. Ó. Quando a gente risca no verso, no avesso, que é essa parte aqui, essa parte daqui, gente, é a parte do direito do montana e a microfibra, que é o substrato, é a parte do avesso, tá bom? Quando a gente risca com caneta ou quando a gente risca com lápis, o que é que acontece? Essa gravação não sai nunca mais. Não sai nunca mais. Então, pra não ficar aparecendo no avesso do nosso material, porque ela fica, o que a gente precisa fazer? se você for cortar inclinando a tesoura pra não ficar nenhuma marcação, você faz o chanfrado e fica assim, esse excesso de sobra aqui, ó, do meio do montana aparecendo em cima. E não é correto. Ó, não tem que aparecer nada em cima. Se fica aparecendo essa bordinha é porque a gente cortou errado. Se a gente cortar reto, sem ser inclinado, o que que acontece? A marcação fica aqui atrás. Não fica bonita. Muitas vezes passa pra peça. Então, o que é que eu recomendo? A gente faz a marcação no direito. Eu utilizo essas canetinhas aqui pra sintético. Faz a marcação no direito e corta do jeitinho que eu expliquei aqui. Eu vou cortar um pedacinho pra mostrar pra quem chegou depois, tá bom? só um desenho tosco aqui que eu não sei desenhar bem. Fiz aqui a marcação e aí deixo sobrando lateral, base, topo, inclino, ó, eu inclino a mão assim pra que o corte que vai faltar que falte material embaixo e não em cima, ó. Olha a inclinação. A minha tesoura não tá assim. Ela tá assim. Ela tá deitadinha, ó. E eu não vou até o final, até a pontinha, não, porque aí fica com degrau, os dentinhos. Eu venho e, ó, vou virando. Tá parecendo aqui uma tripinha. Ó. Vou virando. E aí eu consigo deixar. Depois a gente remove, né, a marcação. Eu consigo deixar a parte de cima limpa, a parte de baixo sem marcas e venho com a chama azul do isqueiro, ó, prestem bem atenção. E a gente vai colocar aqui, ó, na chama azul, só pra poder selar. Se eu selo na chama amarela, o que vai acontecer? ele vai derreter o montana e vai ficar assim, ó. Olha a marca. Se eu selo na chama azul, olha como que ele fica. Sem derreter o montana. Porque quando eu coloco a chama amarela, você vai perceber que o montana chega, vira assim, ó. Ó. Porque ele derrete. Igual a gente faz no churrasco com aquela carne da primeira brasa. A brasa que tá fria, preta, o carvão, joga álcool, taca fogo. Aquela primeira brasa, a labareda, não assa a carne, ela só detona a carne. Você joga fora o material. E é exatamente o que acontece nessa parte da chama amarela. Então, você tem que trabalhar sempre com a chama azul. Essa daqui é feita com bustão. Essa daqui só deixa a panela preta. Tem, tem sim. No caso, o montana não tem gramatura. Eu não entendo muito de sintético porque eu não estudei isso. Mas, como eu trabalho muito com montana, eu aprendi bastante sobre ele. Ele tem espessura. Plástico e sintético não tem gramatura. Eles têm espessura. Então, tem 1.4, 1.8, 2.5. A 2.5 ela é equivalente ao couro. Fica sapecada, isso? A 2.5 ela é equivalente ao couro. Então, quando a gente vai usar uma alça de couro, a alça não está dublada porque ela tem essa espessura de 2.5. E aí, quando vocês forem usar para esse fim, se estiverem trabalhando com o montana de 1.4, vocês dublam. Tuca, como é que eu faço para dublar um montana no outro? Você vai usar cola de contato. igual quando está acabando o gás. Isso, Raque. Gente, vocês já viram os stories da Rosana hoje com o Augusto? Eu me diverti tanto com o Augusto. Gente, como ele é pilantrinha, aquele menino. Que maravilhoso. Muito engraçado. O montana tem sentido certo para cortar? Não, meu amor. Se você for trabalhar na alça, você corta no 1,40. Se você for trabalhar com pequenos pedaços, você corta na parte de meio metro, que é que geralmente a gente compra. Mas, quando a gente vai trabalhar com a transversal, eu corto na largura de 1,40. Tá bom? Então, eu já tenho aqui os nossos porta-alças. Me contem se ficou alguma dúvida que eu estou aqui para tirar todas. Estou morrendo saudade de vocês. E a gente vai costurar. Minha máquina está ali esperando a gente. Vamos para lá? Me digam se tem alguma dúvida porque se tiver eu já tiro agora, tá bom? Oi, Silvana. Boa tarde. Seja bem-vinda. Outra coisa importante, viu? Veja, é que a gente pode, eu trouxe até essa dica, aumentar a resistência do Montana quando a gente for dublar ele com outro material, tá? Usando uma fita de gorgurão, uma fita de cetim com cola. Tem que passar cola de contato, tá bom? Número da agulha. Oi, minha veia linda! Tá tudo certo e bem explicado. Número da agulha. Quando a gente for para a máquina eu vou falar sobre agulha. Você me lembra, minha princesa? Que espessura é esse Montana? Jane, esse daqui é o 2.5. Eu não conheço mais espesso do que esse, não. Ok, entendi. Boa tarde, Mara. Seja bem-vinda. Tuca, eu não conheço bem o Montana, mas qual a diferença dessa numeração? Pronto. A diferença você consegue visualizar aqui, ó. A espessura. Ou seja, tem mais matéria-prima, tem mais material no que é mais espesso do que nesse. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês que eu aprendi quando eu fiz o curso do Senai. o boi. Ele tem várias partes do corpo que é couro, né? A pele dele é couro. A parte da barriga dele é a parte que tem a parte que fica o alimento, que tem ela elastece, volta. É uma parte do couro que é mais fina. Ou seja, ela não tem muita resistência. Então, dependendo do material que você for usar, se você for colocar peso nessa parte do couro ou em sintéticos finos, ele vai romper. Imagine a sua cliente usando uma alça que rompe. Ela não vai pensar que você não estudou sobre o assunto, ela vai pensar que você não sabe o que você está fazendo, que não usa produtos de qualidade. Então, eu não quero que vocês passem por isso. Aí eu já estou trabalhando com vocês o que vocês vão evitar, tá bom? E vocês vão poder evitar aumentando a resistência do material. aqui dentro. Como, Tuquinha? Colando, com cola de contato. Passa a cola de contato, pega uma fita de gorgurão, um viés de gorgurão, coloca aqui dentro, até de cetim mesmo, depois coloca de novo a cola e aí você pode adicionar no local. Se não for colar no local, se for rebitar como a gente vai rebitar, não precisa da segunda cola. Só no local que a gente vai aumentar a resistência, tá bom? Isso acontece. quando a gente usa um produto que vai ser usado com peso, sem explicar pra cliente ou sem se precaver com relação a isso. Cola spray dá certo? Pra esse tipo de travar, não. Porque aqui, a cola de contato, ela aumenta a resistência. A cola spray, depois de um tempo, ela perde a eficácia. Amara, que aula maravilhosa. Nunca tinha ouvido falar disso. que bom, que bom. Fico feliz, viu? A Tuca aí fez o curso de couro, trouxe muito repertório. Aprendi bastante lá. Também no design texto, fez lá, na Sergipe Tech, né? Essa parte que eu aprendi do Montana, ela parece um pouquinho com o que eu aprendi de couro lá no Senai. Não trabalho com itens de couro, mas aumentei meu repertório. E também vou estudando, né? Perguntando pras colegas que trabalham também, pra saber os erros, os acertos, pra poder passar pra vocês. E a parte de texto, que é a parte de tecido, eu sou o design texto, eu sou formada pela empresa aqui de Sergipe, que se chama Sergipe Tech, é um polo tecnológico só disso. Toda a parte de tecnologia, a gente aprende lá. Aí eu aprendi toda essa parte de tecido, trama, urdume, tudo isso. A cola de contato, não entendi, Junice. Obrigada. Disponha, meu amor. Qual agulha? A gente vai agora pra máquina, eu vou falar sobre agulha, tá bom? Vai depender muito da espessura que você vai trabalhar. Pra trabalhar com sintético, é do 16 pra cima. Por quê? Até com tecido, se você for trabalhar com tecidos que são estruturados, com manta, com nylon dublado, com TNT, precisa ser do 16 pra cima. Quem vai trabalhar com sintético, quanto mais aumenta a espessura, maior tem que ser a pegada da agulha. E a agulha, ela é trabalhada por diâmetro. O diâmetro 16 é um diâmetro que ele vai furar, mas ele não vai passar com tanta facilidade. Você vai precisar de uma agulha um pouquinho maior. No caso do Montana, que a gente vai costurar, então eu vou usar a 18, a 20, a 21, certo? Márcia, hoje a gente não vai fazer a alça de Montana, mas é o mesmo processo. É o mesmo processo que a gente vai aprender com a alça pronta, que é a alça chique, que a maioria de vocês trabalha com ela. E ela fica bem mais em conta do que a alça de Montana, tá certo? E ela é uma alça que ela é feita numa trama do mesmo jeito que se faz. Cola de contato é a mesma que cola de sapateiro? Sim, é sim. Essa alça daqui é uma alça feita com poliéster, do mesmo jeito que se faz cinto de segurança. O cinto de segurança, ele é feito, não sei, Alê, depende do Instagram. Vamos aguardar pra saber se ele tá de bem de mim hoje. Ó, essa alça daqui que a gente vai trabalhar é uma alça que aguenta peso. Quanto mais larga, mais aguenta peso. Só que também quanto mais larga, menos cômodo ela fica pra segurar. Precisa fazer o pês-ponto? Vamos fazer o pês-ponto. No caso, essa alça daqui, ela tem, vocês vão perceber que ela tem uma trama, ó, que ela é diferente. Ela não é igual tecido, que é como se fosse uma fogueirinha que a gente faz, né? Coloca assim, coloca assim e vai intercalando. O tecido que a gente trabalha, ele é uma fogueirinha. Ele é como se fosse uma cadeia. Mas, essa trama, ela não é. Ela é na diagonal. E ela é selada aqui na lateral. Significa que ela vai dar conforto pra mão. Quando vocês forem trabalhar com alças de quatro centímetros de largura, elas não ficam confortáveis pra mão. Então, vocês podem fazer aquela costurinha aqui e colocar vivo dentro pra poder dar resistência. Como a gente aprendeu na aula da mochila antifurto, que a gente colocou um tubinho com vivo, aquele vivo pronto. Então, quem for fazer com alça de quatro centímetros tuco, eu só tenho quatro centímetros. Tá tudo bem. Só lembre que você vai precisar aumentar isso aqui pra largura da ferragem. A ferragem, ela vai precisar, isso aqui vai precisar encaixar e vai ficar confortável. Se for de quatro centímetros, você pode aumentar aqui pra quatro, em vez de fazer com três vírgula vinte e cinco. Tá? No caso de alça, vamos lá. alça de mão é uma alça geralmente de maleta que a gente coloca entre trinta e trinta e cinco centímetros. Alça debaixo do sovaco que é aquela alça que a gente encaixa ela aqui que chama de alça de ombro. É uma alça entre cinquenta e cinco a sessenta e cinco centímetros dependendo da altura da pessoa. Então, alça de mão entre trinta e trinta e cinco. Alça de baixo do sovaco que é a alça de ombro. cinquenta e cinco a sessenta e cinco centímetros. A alça ela nunca pode ser maior do que a própria bolsa. Ou seja, você colocou a bolsa, aqui tá a bolsa. Quando a alça abaixar, esteticamente pela indústria, ela não pode ultrapassar a bolsa. Aí tá totalmente fora das regras. Tá certo? Porque a indústria das bolsas tem uma alça sovaqueira. Regi, que saudade! ou seja, as nossas alças elas não podem ultrapassar o tamanho da altura da bolsa. Certo? Segundo a indústria de bolsa, não fica legal. A não ser que a sua cliente queira algo específico e você precise fazer algo assim pra ela. Tá? Então, alça de mão trinta e trinta e cinco. Alça de necessé entre vinte e cinco e trinta centímetros, que é aquela alça lateral. alça sovaqueira e alça de ombro cinquenta e cinco a sessenta e cinco e você vai poder fazer a alça transversal no caso dessa que é pra essa bolsa entre um e quarenta e um e sessenta. Tá? Nós vamos usar essa alça chique que em alguns locais a gente encontra como alça de poliéster em outro local. Vocês até me ajudem aí se vocês encontram com outro nome. Alça de cinto de segurança e alça de poliéster alça chique são os três nomes que eu já vi que eu já vi, né? Ao pesquisar. E aí, nós vamos cortar um e sessenta. Por quê? Porque a Lindolka que comprou essa bolsa ela é modelo fofolete e ela é nossa Miss Plus Size. Ela precisa que a bolsa fique ela é bem distribuída no corpinho dela. Então, em vez de eu fazer com um e quarenta que é o padrão eu vou fazer com um e sessenta. Esse um e sessenta eu garanto que a bolsa vai abraçar vai passar pelo peito dela sem ficar estufando o peito dela e ela vai sentir conforto ao usar essa bolsa na transversal. É só vinte centímetros a mais mas traz um conforto enorme pra sua cliente. Tá bom? Amor, onde é que faz o Pix aí? Porque a aula que você tá dando nem aí custos pagos trazem tanta informação quanto essa. Deixa eu fazer o Pix. o Pix. Faça o Pix. Vou prever o Pix pra ela porque o que ela tá trazendo aqui é ouro em pó depois já virou uma diamante e jóia porque muito conteúdo repito meus amores anotem aí, tá? Alça de necessé que é aquela lateralzinha entre vinte e cinco e trinta centímetros. Se a necessé for menor tem que ser proporcional, tá? Se for alça de mão que é alça de maletinha vocês vão cortar entre trinta e trinta e cinco. Se for alça suvaqueira que é alça de ombro entre cinquenta e cinco e sessenta e cinco. Se for alça transversal a medida comum é um e quarenta. Mas se a sua cliente for forfolete e aí vocês cortam com um e sessenta, tá bom? Ele tá querendo me pagar com um beijo, Raque. Um beijo de Roma que legal, Shirley. Essas medidas são novas. A gente vai aprendendo. Tuca, vai ter modelagem dessa bolsa? Não, Maria. Vão ter várias... Olha, depois que eu construí aqui que o senhor me presenteou com esse ateliê escola vão vir várias professoras trazendo projetos que são exclusivos para aulas presenciais. Então, meus amores, não serão todas as peças que vocês vão ter acesso às aulas. Tem peças que vão ser somente para as aulas presenciais. Tá bom? Então, a gente vai cortar com um e sessenta, tá bom? Oi, Marinês! Tudo bom, meu amor? Cinquenta. Um metro. Um e cinquenta. Do... Um e cinquenta. Dez. Um e sessenta. Tuca, como é que a gente faz para fazer a costura? Não se preocupe que a gente vai para a máquina fazer isso. Tanto da pré-alça quanto a costura da alça para vocês aprenderem a fazer uma alça transversal, tá bom? Qual é a bolsa? Na verdade, hoje não é aula da bolsa, Romilda. Hoje a gente vai falar sobre como fazer uma alça transversal depois que uma bolsa está pronta. Porque essa bolsa daqui é a bolsa do workshop que a Cris Condor vai vir fazer chegar amanhã, ó. É a bolsa Betina. A bolsa... Quem fez a bolsa? E a gente vai colocar aqui do ladinho esse porta-alça, tá? Eu... A gente... A gente está aqui nesse bate-papo legal tirando várias dúvidas de vocês. porque as aulas de quinta são para serem assim mesmo. Aí, ó... Olha, Tuca, comprei uma Jack para mim onde você indicou. Você falou que foi dar o cupom, né? É, você precisa ter enviado o cupom. Você enviou o cupom? Vai ganhar uma aula linda da Tuca. É, depois você me chama, tá? Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda. Ó, para cada porta-alça ou para cada tirante de alça nós temos uma pré... Ou, uma argolinha. Essa argolinha ela foi feita para encaixar em mosquetão. Ou seja, no que vai ser aqui desse lado. Tuca, e se eu for trabalhar colocando a alça nessa parte daqui? Não precisa de meia lua que é essa argolinha. Você vai poder usar um próprio quadro que é essa ferragem sem a parte do meio do regulador. Ou seja, se por um acaso você tiver um quadro e for utilizar o mosquete não use. Espere, compre o material correto para poder usar. Por quê? Porque o quadro ele leva o mosquete a ficar na quina do material. E aí ela sempre vai ficar assim. Eu já fiz bolsas sem saber e o mosquete ele fica levando a bolsa a ficar desse jeito. Então, quem for trabalhar com mosquete vai trabalhar com meia lua ou argolas. Tá certo? Oh, meu amor, que bom! Tuca, você vai aceitar a encomenda da bolsa beitinho? Não, minhas princesas, a minha agenda de encomenda tá muito curta porque eu tô pegando encomenda pra fevereiro só. Tem muita coisa pra acontecer. A gente tá preparando 2024 maravilhoso pra vocês. Aí eu precisei reduzir um pouquinho a minha carga horária de encomenda e de lives também. Eu tenho bolsas assim, fica ruim. Não é a Dilma? Então, quem for trabalhar com mosquete pra uma alça transversal vai precisar prender aqui. Aí vocês vão me perguntar assim, Tuca, como é... Amor, você pega a minha gavetinha que tem o regulador, por favor. Tá pra cá? Dentro da gaveta do meio, na parte de baixo, tem um saquinho com o regulador. Fica até melhor? É. Do meio em baixo. Eu vou ensinar como é que a gente transforma um regulador em quadro, tá? Quadro é pra usar alça sem mosquete. Isso. Por quê? Porque quando você vai encaixar a alça no material sem precisar regulador, aí você já encaixa ela no quadro. E aí, se vocês tiverem um mosquete, vocês vão usar a meia lua. Mosquete fazendo a meia lua. Se vocês tiverem regulador, vocês podem transformar ele em um quadro. Meu amor, eu vou precisar saber do quê? Da minha... Do meu carrinho, Tiffany. Vocês vão transformar ele em um quadro. E como que a gente pode transformar? Você tanto pode transformar ele em um quadro, quando depois você guarda isso aqui e transforma um quadro em um regulador. Eu vou ensinar pra vocês agora como é que eu faço nas minhas gambiadas dessa vida. Tá bom? Ó, você vai precisar de um alicate. Pega o alicate do marido. Eu já tenho esses aqui porque sempre é o meu uso mesmo. Ó, essa bolsa tem zíper na parte de cima? Tem sim, ela tem uma pala com zíper. Estou na terceira bolsa com bolsinha de garrafa de água. Que legal, Sol! Ó, como é que a gente vai fazer, tá? Nós vamos pegar e vamos entortar um pouquinho essa parte daqui, ó. Só um pouquinho, só o ponto de sair. Ou seja, transformei um regulador de alça em quadro. Transformei uma ferragem em outra. Pra que serve, Tuquinho? Serve pra você encaixar no porta-alça e encaixar a alça aqui. A alça que a gente cortou, a gente cortou a alça, gente? Cortou. Ó, ou seja, um vai prender no outro. Certo? Ai, Patrícia, que bom! Então, a gente vai ter um prendendo no outro. Quando for alça com alça, sem mosquete, quadro. Eu já recebi muito essa dúvida e tô aproveitando essa live pra gente esclarecer essas coisas, tá bom? Alça com alça, quadro. Alça com regulador, aí vocês vão precisar de um mosquete. Tá bom? Tuca, você mostra a bolsa mais uma vez? Mostro? Mostro sim. Ó, a gente tá fazendo, amores, essa parte da pré-alça ou do porta-alça pra poder a gente colocar a alça transversal pra nossa cliente poder escolher ou usar a bolsa com alça de mão, assim, ou usar encaixadinho mosquete nessa parte. Tá bom? tchau, até amanhã. Lindoca, lindoca, não faça isso com meu coração, lindoca. Já tá no avião, lindoca? Ai, meu Deus. Ela tá no avião? Eu acho que sim, que ela tava no aeroporto. depende da escala, né, querida? No mundo otimista, ele vem direto, no mundo que tem escala. Ó, então a gente vai aprender a fazer isso aqui. Isso aqui eu vou trabalhar numa bolsa, essa mesma bolsa do workshop tem duas medidas, essa daqui é a maior, então eu vou fazer aqui, nessa, tá bom? Não, não tem projeto a venda, é só pra quem vier ter aula aqui. Tem escala, meu amor, a lindoca pegou a escala. Meu amor, boa viagem, tô te esperando, com todo amor do mundo. A previsão de chegar aqui é que horas, lindoca? Então, nós já sabemos que temos pra cada porta-alça uma ferragem, se eu for colocar o mosquete, precisa ser ou argola ou meia lua, tá? Se eu não for colocar o mosquete, se eu for botar outra alça, eu posso usar o quadro. Todo mundo entendeu até aí? Pra gente ir pra máquina, que a gente ainda nem foi pra máquina. Sim, eu falei pra vocês que dá pra gente depois transformar o próprio quadro, se a gente comprar o quadro, em regulador, não é? É só colocar aqui de volta, meninas, ó, colocar aqui de volta, beleza, lindoca? ó, coloca aqui de volta, encaixa e coloca de volta. Desse jeito, a gente volta a ter um regulador de alça, tá? Então, você pode pegar, guardar e comprar os quadros e depois transformar eles em reguladores, tá bom? Como faço pra chegar aí? Eu sou do Rio. Maria Salles, vez em quando a gente vai ter workshops com professoras aqui, e eu vou divulgando aqui nos stories. aqui nós estamos em Aracaju. Sergipe. Sergipe. Aracaju, Sergipe. Em agosto nós tivemos workshop com a Fernanda Gama, agora nós vamos ter workshop com a Cris Kondo. A rosa ficou linda, não foi? Pronto. Já vou separar, ó, os meus, todos os meus, é, as minhas portas, meus porta-alças e a gente vai passar uma costurinha lá. Só que a gente já vai levar a alça pra poder fazer o acabamento do regulador. A gente vai fazer juntinho, certo? A gente vai fazer com aquele acabamento, ó, top. Topzera. E o molde dessa lindeza Solange Guarita. É só pra quem vem ter aula aqui, meu amor, presencial. Perdi essa dica do regulador. Vamos, vamos pra lá. Você me deixa lá primeiro? Você deixa, deixa lá? Ensina. Estão gostando desse aulão aí especial que a Tuka abriu pra fazer um regulador, ela deu aula aqui de tanta coisa, de couro. Ó, essa Tuka, é, ó, mostra aqui como é que tá o céu pra vocês. Amanhã é que esperam pra vocês que venham amanhã pra cá, né? eu vou mostrar e vou mostrar todas as minhas. Vai ser um de especial amanhã, viu? Amanhã, a prévia, aquecimento, vai ter caranguejo depois da prévia e no sábado vai pegar pra fazer acontecer. Quando a gente acabar aqui vai ser caranguejo. Não, gente, não tem projeto à venda não, é exclusivo pra quem vem pra cá. É, não tem... Pra aulas presenciais. Vou pegar. Pronto, então vamos lá. Ó, eu tô aqui com a minha alça e uma das coisas que a gente fez, uma das coisas que a gente precisa fazer antes de qualquer coisa é selar. Selar no esquerdo, tá bom? Na chama azul. Vamos lá. Meninas, me respondam aí se eu vou ensinar depois dessas bolsas. Não, meus amores. Aqui no ateliê escola é uma escola. Então vão ter várias professoras que vão vir trazendo projetos que são exclusivos pra dar aula presencial. Não vão ter aulas online dessas peças, não. Tá bom, tá bom, Bete. Valdineia, obrigada, Valdineia. Ó, eu sei que muita gente já faz isso, mas eu vou nivelar todo mundo, entendendo que nem todo mundo sabe. Então, do jeitinho que eu faço eu vou explicar pra vocês o acabamento da linha, o ponto. Lembra que eu falei pra vocês sobre a agulha? Pronto. A nossa agulha ela é uma agulha que precisa estar afiada pra fazer um ponto bonito. Então, não, meus amores, não tem nada a ver com a CF e as aulas daqui do ateliê escola. Nada, nada, nada. Ó, a nossa agulha ela precisa estar com a pontinha afiada, tá? E a gente vai passar uma costurinha aqui ao redor pra deixar esse pês-ponto bem bonito. Eu vou passar separado. Quem for costurar na bolsa, diretamente a massinha costurou, por exemplo, direto na bolsa. Aí, tem todo um manejo de encaixar na bolsa e passar um costurinha que prenda dos dois lados, tá bom? Então, eu vou baixar aqui vocês pra gente conseguir visualizar bem essa parte da costura. Eu vou deixar vocês bem pertinho, tá? Como se estivessem aqui do lado, vendo direitinho. Ó, a costura que eu faço é uma costura que eu começo geralmente do meio da parte de trás que vai ficar pra dentro da bolsa e o pontinho entre três e meio e quatro, que é uma costurinha de pês-ponto, certo? A gente vai virar um pouquinho e vai dar um ponto. Vai virar um pouquinho e vai dar um ponto. A margem não é uma margem de pezinho de máquina, é um pouquinho menor. Tem todo um esquema aqui de começar na parte de trás porque fica um acabamento pra trás, tá bom? Ó, essa linha que sobrou fica aqui sobrando. pronto. Cheguei onde eu comecei eu vou dar um ponto pra frente e um ponto pra trás e eu vou tirar. Eu vou ter quatro linhas sobrando aqui. e olha esse pês-ponto meninas, olha só, esse pês-pontinho. Esse pês-ponto vai me, vai, eu vou puxar toda essa parte pra trás de linha que tem na frente, tá? Essas linhas que estão na frente eu vou puxando pra trás e vai ficar quatro linhas atrás e a intenção é que fique quatro linhas atrás. eu vou pegar aqui uma agulhinha pra cego que ela tem uma abertura aqui em cima quem não conhece depois pesquisa assim agulha pra cego nem vai precisar já é só puxar aqui pra ele pronto. Ó aqui ele tá todo fechadinho eu vou dar um nó dois com dois certo? dois com dois dou um nozinho e depois um com um a gente vai selar essa parte daqui ela vai ficar escondida no tecido então vai dar pra poder esse acabamento ficar bem bonito no direito eu faço duas linhas depois duas linhas e depois o que eu amarrei eu amarro um com um junto duas junto duas e amarro aqui tá bom? pronto fiz esse nozinho aqui bastante caprichado vou verificar se ele tá certo se ele tá seguro e eu vou refilar eu não preciso refilar ele certinho porque senão ele acaba saltando essa linha ela é encerada ela escapole mas aí eu venho com o isqueiro e a gente vai fazer isso aqui ó sei lá as duas partes da linha e ela tá aqui escondidinha e olha o acabamento que fica desse lado ó quando a gente for colocar na bolsa o que a minha cliente vai ver é isso aqui ó tá certo? percebe que eu tento deixar a linha certinha no ponto sem aparecer nem o de baixo em cima nem o de cima embaixo vamos fazer de novo nessa parte aqui vou remover aqui a costurinha o corte automático de linha vou puxar e vamos começar a costura tá? quem tiver corte automático de linha tira três e meio e quatro tá? ótimo ponto costurinha feita tô dirigindo mas tô ligada ótimo ótimo muito bem Rosana gente a Rosana tá me ajudando a fazer um envio internacional pra Noruega eu tenho as melhores alunas do mundo inteiro ó puxei aqui pra trás vou dar um nota certo? qual a dica pra não cortar torto montana? Silvia foi o que a gente acabou de aprender você chegou agora foi? eu acabei de ensinar isso quem? tá 48% vamos de nó minha máquina é doméstica posso arriscar? gente ó máquina doméstica na minha opinião foi feita pra fazer reparos isso é o que o fabricante fala vocês até utilizam sintético na máquina doméstica tem muitas professoras que indicam eu não indico eu não indico eu sei que vai diminuir muito o tempo de uso da sua máquina ela foi feita pra costurar roupa não foi feita nem pra usar estruturador vai usar o que tem mas vai diminuir muito o tempo de vida útil da sua máquina é uma realidade difícil de engolir mas é a verdade nua e crua meninas amara oi lindona do meu coração que amara maroca? minha maroca linda vocês podem costurar gente só que vocês já fiquem sabendo que a sua máquina que iria durar não sei quanto tempo ela vai durar bem menos por quê? porque o motor de máquina doméstica a não ser aquelas pretinhas potentes não foi feito pra enfiar uma agulha num material tão duro quanto montana e vocês vão poder costurar eu não tô tirando o direito de vocês fazerem isso não só tô avisando o que vai acontecer sabe o médico que diz coma açúcar mas depois vai acontecer isso? a verdade foi crua de frente pois é meninas máquina doméstica é uma máquina de pequenos reparos ó depois que a gente fez aqui o pês ponto a gente vai encaixar a meia lua vou encaixar a meia lua quem for trabalhar com ela costurando na alça lembre de costurar depois a gente vai pegar e vai é lá a parte de lá já vai deixar ele prontinho aqui na meia lua tá? quem for trabalhar com máquina doméstica pense muito bem quais são os materiais que vocês vão usar lá porque gente não adianta se enganar máquina doméstica não foi feita pra costurar sintético vocês vão ver milhões de cursos ensinando eu fiz essa peça linda aqui na minha máquina doméstica e tá tudo bem mas saiba que depois de um tempo a sua máquina você vai precisar trocar por outra porque o tempo de vida útil dela você vai diminuir bastante mesmo devagar parecida a questão toda não é a velocidade é o motor da máquina se vocês sentarem pra conversar com fabricantes da Singer da Janome da Faf da Brother e perguntar assim quais materiais eu posso costurar nessas máquinas nem a manta eles recomendam que a gente costure gente tirando a tataravó isso mesmo Lua essa costura até pedra a pretinha fica já feita né já tinha ela é repossada mesmo então a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai fazer a nossa alça transversal tá bom depois vocês parem se não quiserem ficar só pelas minhas palavras perguntem pros fabricantes tirem um tempinho sejam curiosas e perguntem para os fabricantes depois vocês voltem aqui pra me contar porque eu já fiz isso ó a gente vai deixar sobrando 10 centímetros aqui tá nessa parte coloquei o não gente 8 centímetros coloquei aqui o meu regulador eu vou dobrar a pontinha e dobrar mais uma vez certo essa parte daqui que a gente vai dobrar a gente vai costurar nessa parte então eu vou casar um com o outro ok sim é aquela que tem um pedalzinho preto ó dobrei deixei sobrando 8 centímetros dobrei e dobrei assim a gente vai estar fazendo esse acabamento aqui tá aí a gente vai agora passar uma costurinha do jeitinho que eu vou ensinar com a técnica do X presta atenção tá a gente vai aprender bem foco no foco aqui ó tô aqui puxando a minha o meu regulador e vou começar essa costurinha depois eu desço perceba que sobrou aqui linha tá tá tudo bem agora eu desço ó vou fazer um quadrado de 3 por 3 aqui cheguei no buraquinho que eu comecei a costura olha só o que a gente vai fazer ó agora a gente vai descer e vai fazer um X vai passar por cima dessa linha e vai voltar pra parte de cima e eu vou passar mais uma vez a costurinha pra terminar onde eu comecei e agora eu vou mostrar pra vocês esse acabamento de X olha que lindo que fica na peça ó olha atrás atrás e na frente Tuca não tem o balancinho pra poder fazer isso pode fazer essa costurinha olha como que fica linda gente faz vergonha essa costurinha não faz né fica perfeito desse jeitinho que eu faço aqui agora eu vou puxar pra parte de trás todas as linhas pra gente dar um nó ok vocês ainda tão chocadas né com a máquina mas é verdade meninas vocês vão encontrar várias pessoas que vão dizer dá pra fazer mas o que eu tenho de respostas das minhas alunas que costuraram em máquina doméstica e a máquina o ponto já tá frouxo vive na oficina porque há uns três anos dois anos atrás começaram a costurar sintético porque disseram que dava pra costurar porque tem cursos em várias plataformas de sintético e dá mas vocês saibam que vocês estão usando algo que não foi criado pra isso aí é importantíssimo aprender isso tá vocês estão usando uma máquina que foi feita para costuras leves pra costurar sintéticos até se você for colocar vivo viés muitas camadas as máquinas elas vão pular ponto vão diminuir o tempo de utilidade dela também de vida útil não é só por conta do sintético não tá Marisa a gente tá fazendo uma alça com porta alça ó dei o nozinho agora a gente vai aprender um truque maravilhoso maravilhoso pra esse nó não ficar aqui atrás tá esse truque é você passar pra o outro lado pois é pequenos reparos mas eu vou deixar vocês pesquisarem sobre isso então eu não costuro com couro na reta porque a minha pegada é tecido então eu não tenho muita experiência até pra dizer pra vocês o que dá quais são os problemas mas até no curso que eu fiz de couro no Senai eles usam chanfrador vocês vão ver muito meu professor de modelagem usando chanfrador vou passar pro outro lado tá gente pra poder diminuir as camadas pra passar na máquina de braço olha a Bete disse quando ela começou eu sempre recebo gente esses relatos mas infelizmente é difícil é algo que é difícil de de ouvir né Ana Paula Garcia Oi Aninha Aninha quando é que você vem pra Aracaju passar umas férias e vir aqui no meu ateliê escola dar umas aulas de vendas hein pras minhas meninas eu tive uma máquina que não durou dois anos ela também trabalhou com sintético mas ela não tinha um espaço pra um industrial pois é Marcinha diminui mesmo gente é verdade eu estraguei a minha doméstica costurando sintético a casa da Madalena ó meninas lindas puxei pra cá trouxe todas as linhas pro direito vou cortar e vou selar pois vem Aninha meu ateliê tá aqui te esperando meu amor vamos fazer uma bagunça deliciosa tire férias aqui em Aracaju e venha tô te esperando viu ó princesas olha o acabamento dessa alça tá e acabamento de Itavalo ou seja o seu cliente ele vai perceber que você tem capricho tem zelo nos detalhes das partes da peça ó e eu sei que muita gente tem dificuldade de fazer esse acabamento aqui da alça né oi Aninha tudo bom com você a gente vai agora passar aqui a gente vai agora ó coloquei o mosquete vou passar por aqui presta atenção ó e a gente tá fazendo uma alça com um acabamento maravilhoso passei aqui o mosquete aqui eu tenho olha só o que eu tenho aqui atrás de mim olha Claudinha chegou meu amor sua caixinha chegou tá ganhando memória pra eu gravar viu porque eu fiz meu avental ficou show que bom que bom boa tarde Elane tudo bom com você ó a gente agora vai fazer o mesmo aqui no mosquete tá bom a gente já fez o passo a passo do do x né deixa oito dobra e dobra e a gente vai fazer aquele quadradinho de três por três quando eu comecei eu não sabia fazer esse quadradinho perfeito de três por três então eu desenhei se vocês quiserem vocês podem fazer isso também tá então vamos começar puxando aqui o mosquete e fazendo aquele acabamento que eu acabei de mostrar chegou meu amor e sobre questão de máquina hoje uma doméstica razoável tá quase o preço da industrial é dependendo a doméstica mais forte tá quase o preço ó puxo pra cá e a gente vai fazer nosso quadradinho tá às vezes um pouquinho mais dá pra comprar um industrial básico que dá pra fazer um trabalho bom do mesmo jeito deixa sobrando a linha se vai ficar salvo meu amor só o instagram vai dizer gostaria muito que ficasse que conteúdo você trouxe meu amor ficou uma live bastante rica não foi meninas muito bom ó ficou desse jeito olha minhas princesas pois é minha veinha você tá onde minha veinha hoje eu abracei tanto minha veinha gente a bebê eu conheci quando eu comecei a costurar costura criativa num curso num armarinho que tem aqui na cidade chama Unicorte que foi quando eu aprendi costura criativa lá né e a bebê eu já botei apelido nela né eu chamei ela de minha veinha aí ela sempre sempre com muita sabedoria na hora de ensinar de dividir o que sabe ai eu sou apaixonada nela vocês vão conhecer a minha veinha fomos de nó tá certo meninas lindas tá na casa do meu filho beleza Oi Vaninha como você tá meu amor você tá boa em dezembro eu tô aí Vaninha não no caso em São Paulo só em abril no Rio é dezembro né dezembro Rio de Janeiro abril São Paulo na hora 14 vamos tá lá que foi em Deus o Rio continua lindo vou poder encontrar vocês ó princesas vou passar minha linha pro outro lado já dei o nó pra ficar um acabamento primoroso limpo colocar lá pro outro lado tá bem que bom que bom meu amor fico feliz muito feliz se eu tô feliz já é cantar não pode oi uma música do salto em bancos que me veio na cabeça é não pode cantar nada não a estrela pode pegar fumaça viu moça em abril em abril eu vou pra ir pra São Paulo essa cor é caramelo é mineirinha consuelo vou lhe ver viu pronto ó cortei agora eu venho com o isqueiro não faço nada com pressa porque tudo que a gente faz com pressa a gente faz as vezes no peito e aí eu tenho essa alça aqui com esse acabamento que a gente fez juntinho agora eu vou ficar em águas de lindóia meu amor depois eu não sei se eu vou conseguir ficar lá em São Paulo mesmo mas eu vou dar aula lá no ateliê na TV no festival em águas de lindóia em abril Tuca você tem vídeo de porta óculos tenho Tuca onde eu compro essa tesoura eu comprei essa daqui eu ganhei de uma amiga que veio dos Estados Unidos e ela trouxe pra mim aqui no Brasil eu não vi mais mas tem uma dela roxinha que tem essa mesma abertura na internet tem várias aulas no Youtube Tuca ensina de porta óculos porta óculos tem bastante vamos pra lá pra gente poder é eu vou usar o balancinho lá tá certo meninas fechem os olhos quem tiver labirintite pra gente ir pra lá pro local onde a gente vai fazer vai furar e vai aplicar o rebite tá bom agora vamos pra outra parte do estúdio Tuca vai assim ó amanhã já tá quase tudo preparado pra vocês amanhã vocês vão ver o esquema de produção amanhã o esquema aqui do ateliê vai estar em produção muito bom experiência muito boa Tuquinha também vou te ver no Rio sim Vandinha em dezembro a gente vai se conhecer meninas eu vou abraçar tanto vocês olha eu vou dizer uma coisa eu abraço pra valer viu o meu abraço faz creque eu sou toda fofinha então o meu abraço é acolchoado ele tem como é o nome daqueles carros que quando freia tem aquele negócio airbag o nosso carro não tem não que é velhinho mas tem os carros novos né eles tem airbags os meus abraços tem airbags vários locais a gente vai tá a gente vai tá de férias ó fiz então a minha alça ensinando pra vocês o passo a passo do zero certo a gente vai agora tem tem uma jack borrita e dez zojes ó a gente vai agora colocar na nossa peça tá bom acho que eu esqueci lá peraí a Cris como entrou aqui na Mariana Oi Cris Cris tô te esperando olha meninas sigam a Cris ela que é a professora que criou desenvolveu o projeto e vai ensinar presencialmente aqui pra gente a minha é a seis mil você dará aula no Rio? Não amanhã esse horário já estarei aí uhul Cris eu nem acredito Cris meu Deus meu Deus ó princesas nós vamos agora colocar dois rebites aqui certo aí a gente vai usar um rebite número três número quatro então você pode deixar a marca no molde do furinho que você quer ou você pode já vir aqui do ladinho e fazer o furinho tá? já tô separando os materiais pra levar gatona lembre da do estruturador pra mala tá certo? que a gente não comprou o estruturador pra malinha tá bom? ó fizemos então dois furinhos eu vou pegar o outro porta-alça tuquinha essa peça é muito linda teremos moldes ou são medidas? Aninha a gente não tá aprendendo peça nenhuma aqui não minha princesa a gente tá aprendendo só o porta-alça a aula que vai ter aqui dessa bolsa sim ok meu amor a aula da Cris é presencial ela não tem a venda esse projeto somente pra quem é da comunidade dela e da Paula ou nos workshops que ela vai rodar e a mala é uma mala exclusiva não tem lugar nenhum a mala tuca ela vai rodar alguns workshops com essa mala antes de subir a aula online tá? não vende não vende gente é exclusivo então nós vamos agora ó colocar o porta-alça aqui na nossa alcinha gente a Cris foi uma das professoras que eu me apaixonei logo de cara né? porque ela já ensina há muitos anos ela já tem acho que ensinando ou já tem 10 anos ou são 9 anos que ela ensina e quando eu comecei eu me apaixonei pelo estilo de costura da Cris aí pronto agora a Cris tá aqui no ateliê meu Deus ó vou encaixar aqui certo? encaixei vou fazer a marcação meio pra cá meio pra lá eu vi a Cris dando aula na Mega ela é maravilhosa é verdade e se eu for pra Mega no ano que vem ou no outro ano a gente vai dar aula lá no stand da Cris que ela já chamou ó fiz aqui as duas marcações vou fazer o furinho quem quiser costurar costura tá bom? adiciona ainda mais proteção pra essa parte Tuca vai ter molde? não Joana não tem molde não a gente não tá fazendo peça não a gente tá aprendendo a fazer a alça com o porta-alça tá bom? tá bem né? gente a minha professora que me ensinou fixa o Instagram da Cris por favor agora agora hoje ela mandou foto lá no grupo do workshop já toda toda trabalhada na beleza ó agora eu vou colocar o rebite em uma das partes assim quem tiver o rebite duplo fica mais bonito ainda colocar do outro lado também ó encaixei aqui coloco a meia lua boa tarde Bete tudo bom com você? e agora eu vou fechar com o rebite vocês podem usar o número 3 número 4 se eu morasse perto eu ia que bom Joana hoje a gente já fez compras hoje a gente fez a gente tá aproveitando pra voar as tranças nesse workshop é muito mais do que costura na verdade sabe meninas ó coloquei aqui e a gente vai pressionar lá no balancinho tá? vou colocar a outra do outro lado a gente tá aproveitando pra poder fazer novas amizades ficar tomando cafezinho vai ter aula do caputino eu fiz a aula da bolsa Betina com a Cris ela é linda gente eu tô apaixonada nessa bolsa eu vou fazer uma pra mim quando eu tiver um tempo pelo menos pra eu ir pro Rio de Janeiro com ela eu vou fazer uma pra mim no jeans jeans com caramelo porque jeans com caramelo vai combinar com tudo né? eu já até comprei o jeans pra poder fazer eu fiz a G e a pequena vai ter caranguejada gente amanhã a gente vai acabar olha de manhã eu vou tá com as meninas de manhã até o horário da Cris chegar eu vou tá com as meninas a gente vai tá estruturando o material das bolsas primeiro vai ser a bolsa Betina e depois a gente vai pegar a mala eu não tô muito segura da mala não mas a Cris vai chegar e vai dar um jeito aí a gente vai fazer a estruturação fiquem de olho nos stories pra vocês verem a fofoca toda acontecendo que eu vou mostrar pra vocês tá? escura doce comprou onde? eu comprei com a lojinha da Jo comprei com a lojinha da Jo então meninas essa aula da bolsa Betina não é uma aula que vocês encontrem pra comprar não é vendida tá bom? é uma aula exclusiva pra quem é aluna da Cris da comunidade e pra quem vai vir fazer a aula presencial aqui é tu quando você vai pro Rio qual é a data do Rio de nove a quatorze a gente vai tá no Rio no Rio vai ser nove a quatorze isso vamos dar um rolê vem muito lugar legal tá de fera não? yes de nove a quatorze a gente vai passar no Rio eu vou ver as minhas meninas do Rio eu vou conhecer abraçar apertar a melhor coisa da internet é isso gente é muito bom a internet aproxima pessoas tão distantes né? eu sou em Aracaju vocês são de onde? me fala aí pra mim eu vou passar férias lá no Rio não vou trabalhar não aí eu vou vou marcar um dia pra gente poder se encontrar eu quero conhecer conhecer o Cristo o Arpoador o Pão de Açúcar Bahia de Guanabara eu quero conhecer Cafeteria Colombo e aí a gente vai se encontrar eu vou fazer um vou organizar com as minhas meninas pra gente poder marcar o encontro e se ver abraçar sentir o cheiro eu sou dessa do cheiro tá? eu sou daqui sente o cheiro e meu abraço tem airbag e faz crack ó princesas nós fizemos olha essa roda gigante amanhã não no sábado vai estar todas cheias de bolsas pra gente tirar foto que ali é um lugar instagramável que eu fiz pra gente ó depois eu vou pra minas vou me chame que eu vou agora que eu posso andar de avião meu amor a demora é só comprar a passagem vamos 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 sim ó quero receber um crack eu vou dar vou dar olha gente coloquei aqui certo aí nós já temos a alça com mosquete nessa aula a gente aprendeu bastante né como usar o mosquete quando usar o quadro como que a gente faz pra fazer uma alça essa é a alça padrão tá bom é uma alça que a gente diminuiu ferragens ou seja você poderia colocar assim o rebite aqui pra não costurar mas eu fiz ela de um jeito que ficasse o mais econômica possível pra vocês e a gente aprendeu o jeitinho que fica essa costura olha olha essas duas costuras aqui que lindas ó vou vou sim vou estar no festival não de novembro eu vou estar no festival de abril de águas de lindói eu vou dar aula lá junto com a Cris a Cris também vai Cris e Paulinha né Cris Cris e Paulinha vão estar lá que massa essa aula teve muita dica preciosa verdade mineirinha linda então amores ó se eu quiser só usar a minha bolsa eu levo ela assim se eu quiser colocar a alça transversal deixo ela fechadinha e ela fica aqui de lado são três opções deixa eu tirar o avental pra também não ficar com humilhação aqui né muitas cores ó quem for trabalhar com ela na transversal vai precisar aumentar aqui certo a gente deixou com um em 60 porque a minha cliente ela é fofolete como eu e aí ó nós temos uma bolsa com alça de mão vocês valorizem meu look que eu vim combinandinho ou tonal nós temos aqui ó uma bolsa pra poder levar aqui no ombro geralmente ela fica mais acima só que como eu fiz com um em 60 é pra pra lindoca vai ficar certinho né tá bom ó aqui segundo tipo de alça e agora o terceiro tipo de alça que eu vou colocar é na transversal ou seja ela vai ficar aqui na lateral passando por aqui eu não curto muito esse tipo de bolsa porque fica mostrando muito essa parte aqui minha mas ela fica aqui assim ó olha que lindo vocês gostaram? gostaram meus amores? quando que você vem pra Curitiba? a gente tinha passagem comprada pra Curitiba pra eu passar meu aniversário aí em Curitiba só que um, dois, três mil babou e aí eu não sei se a gente recupera se não recupera o que vai acontecer né vamos esperar pra ver por enquanto eu só tenho agendado pra Rio de Janeiro no final do ano em dezembro e Águas de Lindóia em abril linda né você vai nos ensinar vai ser aula desse workshop presencial meu amor é uma aula exclusiva pra quem vai ter aula aqui no meu ateliê escola ó começa amanhã começa amanhã eu vou mostrando pra vocês nas stories vai ter aula de caputino presencial a gente vai parar aqui pra poder aprender a fazer o caputino vai ter aula de vendas vai ter aula de precificação vai ter sessão de fotos profissionais vai ser maravilhosa e eu vou mostrando pra vocês pra quem tá aí não pode vir poder acompanhar de pertinho tá bom vocês gostaram minha Maria linda ai que saudade minha Maria não gente não tem projeto a venda é exclusivo tá bom nem da mala que vocês vão ver nos stories nem da bolsa tuquinha não esquece o sorteio excelente meu amor muito obrigada amor ficou linda não ficou ficou as duas pronto vamos fazer o sorteio vou mostrar tudo pra vocês lá nos stories tá bom a gente vai poder assistir em casa se for os stories sim se for a confecção não gente água lindóia já tá disponível pra venda já sim Lia já sim já tá se quiser interesse não é só mandar direto que a Tuka manda a gente tá organizando depois desse shop vai focar na inenção isso vamos fazer o sorteio meninas lindas a gente vai fazer o sorteio do kit da Belinha Tecidos tá ô Belzinha é camurça sim Rita é camurça vai vai sim é eu ganhei de uma aluna que trabalha com upcycling vocês vão poder assistir os stories vendo o movimento mas não a aula tá bom meninas o tecido liso dessa bolsa é camurça ó agora eu vou pra baixo príncipe não é assim é devagarzinho já já tá é pra cima né isso me deu pra eu vamos fazer o sorteio assim tá beleza beleza ó pode ir mamão parou 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 Vitória só tem Vitória aqui ó agora eu sou Vitória veja se ela tá aí meu amor é Vitória no Gouveia ela escreveu aqui ó ela escreveu mercado semipresencial tá aqui prestigio suas lives que enriquece meu conhecimento a Vitória no Gouveia eu mereço pois a minha finalidade é fazer pra presentear é uma pessoa muito especial eu mereço porque quando eu aprendo eu não escondo conhecimento assim eu divido e multiplico Vitória deu um oizinho Cássio já viu que você tá aqui online eu mereço tanto porque eu me esforço a cada dia pra fazer melhor eu mereço porque era tudo que eu queria que minha mãezinha pudesse frequentar aulas de artesanato pra ajudar na depressão que ela ficou quando meu pai faleceu naquela época não tinha YouTube e hoje eu faço as aulas e ajudo outras senhorinhas ela chegou Vitória parabéns meu amor você participou valendo viu parabéns Vitória manda pra mim os seus dados o endereço que eu vou passar pra Belinha Tecidos você já pode passar pra ela na verdade pra Belinha eu vou informar que você é a ganhadora tira o print aqui mamã eu vou informar que você é a ganhadora pra você poder receber o kit tá bom da mini doc a mini doc deixa eu pegar a mini doc pra vocês saberem ah tá longe tá longe agora é só vitória agora é só vitória né vai dar certo gente porque errado já tá dando meu marido ele tem frases motivacionais quando vocês precisarem beijo princesas lindas amanhã não vai ter balada que nós vamos estar aqui no horário da balada nós vamos estar comendo caranguejo pensando em vocês mas na próxima semana volta a nossa rotina normal de lives tá bom hoje eu quis fazer uma live assim da gente poder ficar até a hora avançar tirar a maioria das dúvidas porque agora eu vou focar um pouquinho aqui no workshop presencial e trabalhar com as meninas do ateliê escola que agora nós temos essa modalidade de aula e depois na semana que vem quando a Lindolka voltar porque eu vou estar aqui com ela agarradinha eu volto pra vocês e vou mostrando tudo nos stories tá bom aqui eu que agradeço meu amor sempre é uma oportunidade maravilhosa de estar aqui essa é a minha forma de servir servir ao meu Deus e eu gosto muito da nossa troca da nossa honestidade da sinceridade e vai ser muito bom poder estar com esses momentos aqui mostrando pra vocês pra vocês se sentirem um pouquinho fazendo parte tá bom beijo minhas princesas fiquem com Deus obrigada pela companhia obrigada eu Martinha Ana mãe beijo Claudinha Rô Deus abençoe vocês meninas lindas espero que vocês tenham gostado da aula e se vocês gostaram quando a live fica salva comenta aqui pra mim tá bom tchau tchau Obrigado.